Para você ligado na tela da EA Sports, que dia é esse? Céu limpo, limpo, perfeito para o jogo de hoje. Eu sou o Gustavo Villani, para os comentários do jogo, Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta para subir da tabela. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Eu sou um cara otimista, estou sempre assim, Villani. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. E a escalação do time da casa está na pedra. Caio, o time vem no 3-4-3. É prenúncio de ataque? É sim, Villani, quando o time está bem entrosado, você tem muita velocidade pelos lados do campo. Mas é importante que a recomposição também seja rápida. E o outro lado, jogando fora de casa, para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. E o esquema escolhido pelo professor é o 3-4-3, Caio. Postura ofensiva. Com dois pontas, um atacante centralizado e alas encostando no ataque. É um time ofensivo. A tendência é que valorizem a posse e pressionem bastante já na saída de bola. Caio, 2018-19 não foi uma temporada boa para o Livingston. Acabou com a empolgação de terem subido para a primeira divisão. Mas deu para ver logo de cara que a coisa estava feia mesmo, Villani. Começaram a liga com três derrotas e três empates. Só conseguindo a primeira vitória no sétimo jogo. Já avança para o campo inimigo. Chegada providencial na área. Vão se aproximando da área. Dá para alçar a bola na área. Desarme preciso na área. Desarme preciso na área. Bola perdida. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Retoma a marcação. Bem na bola. Bola perdida. Boa chance para o gol. Entrada providencial acaba com o perigo. Atenção para fazer e desempatar. Gol! De quem sabe. De quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes sem chance de defesa. Eu confirmo placar um a zero. Protege. Ninguém dá nada de graça. Sai faísca. Tem campo. Vai conduzindo. A bola sai pela lateral. Chance para o cruzamento. Manda para trás. Pode ser bom. Gol! Para empatar o jogo. Tudo igual. Gol! 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 Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. Dali não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Gol! Gol! Toque de bola de pé em pé procurando a brecha na defesa. E narrador boca de graxa. Sequei. E eles perdem a posse da bola. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. Saiu lá da frente para buscar a bola. Desarma o perigo na área de defesa. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver! Olha só o desempate. Afasta a tira dali. Corta a defesa na área. Se fizer, passa a frente. Que bomba foi essa! Ela passa para fora. De pertinho. Podia colocar ou não. Caioba. Deveria. Não precisava de toda essa força dali. domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Mas foi só elogiar. A língua é o chicote da bunda. Eles já perderam a bola. Bom desarme na defesa. Sem falta. Afasta pela linha de fundo. Vem escanteio. Vamos acompanhar o replay. Quase. Quase sai o gol. Bateu. Vem o escanteio na área. O auxiliar confirma. Tiro de meta. Conduz bem já no campo inimigo. A bola é boa. É boa a bola. A oportunidade é legal. É para desempatar. Atenção. Gol! Para desempatar o jogo. Olha aí o gol de novo. A bola foi levantada para a área. A defesa bobeou. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Boa bola por cima. Impedimento. Não estava em condição legal. Acabou saindo cedo demais. Tinha que dar uma segurada para evitar o impedimento. A placa indica mais dois minutos. Antecipe. Quarta na área. Avança com a bola dominada. Para fazer. Bate para o gol. A queimarrou. O Pelipe pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Escanteio cobrado. Escanteio cobrado. Atenção. Bola cruzada para trás. Olha a batida. Tivemos três gols. Até aqui apita o árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Eu estou gostando da atuação dele, Vilani. Meteu o gol e tem muito mérito nessa vitória parcial. Ele está sendo importante dentro de campo. Apita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Cabeça no lugar. A bola no chão. Esperando pela brecha e o momento certo. Para mandar para o gol. Gol! Agora são dois de vantagem. Foi uma conclusão precisa. E a uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Pode vir, bola cruzada Ninguém dá nada de graça Dá pra sair o contra-ataque Segue no contra-ataque Pode levantar da área Bola cruzada, domina Marcação em cima Pra trás ele cruza Só fazer pra diminuir Vai puxando o ataque Perdem a bola Desperdiçam uma boa jogada Sobra campo Vem o contra-ataque Impedimento marcado Ele errou a passada Perdeu grande chance Leu bem a jogada Antecipou o passe É agora Chega bem na área e corta Defesa segura do goleiro Boa interceptação Ele deu bem a jogada Talbot desarma Talbot desarma Segue com a bola no ataque Cruzamento fechado demais Fácil para o goleiro Pressão Pressão Recupera a bola no ataque Bola de pé em pé Com paciência Trocando passes Vai descendo Vem o contra-ataque Deixaram o corredor Pra ele na lateral Bola com outro time Tocando a bola de pé em pé Time bem entrosado Danisso E mostrando um futebol De altíssima qualidade Com toque de bola Preciso Eles perdem a posse Saiu e vem escanteio Preciso Bateu o escanteio. Para fora. Valeu a tentativa de cabeça. Foi alta demais. Passou longe. Bateu o escanteio. Bateu o escanteio. Bateu o escanteio. Eles vão girando a bola lá atrás de bem-pé. Vitória parcial. Falta pouco para acabar. Bateu o escanteio. Passou mal. A defesa retoma. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Bateu o escanteio. E acabou. Não deu para pontuar em casa. Vejam só. A desvantagem de dois gols não permite falar em falta de sorte. Vuga. A resenha do vestiário precisa ser sincera. Lavagem de roupa suja mesmo. Para corrigir os erros. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Iacvali. Na minha opinião, foi um bom jogo para ele. Villani meteu o gol e ajudou o time a ganhar. Foi importante em campo. Viva o gol e ajudou o gol.